Todo dia é um novo dia, então é desafiador você se encaixar. Como é que eu me encaixo agora nessa fase da vida, do trabalho da companhia, tudo isso que aconteceu nesses tantos anos de mercado seguro. Então, é um desafio até estar aqui hoje, o que vai acontecer, eu vou responder perguntas, não sei nem o que vem, né? Sem dúvida, eu acho que eu estou feliz, e eu estou feliz porque fui feliz. A cada dia, eu acho que mesmo nas dificuldades, eu acho que eu tomei a decisão certa. Gosto de uma frase que eu digo sempre com a minha filha, uma frase de Espinosa, que diz que a vida é feita de encontros e escolhas. Em algum momento, eu fiz algumas boas escolhas, e a melhor escolha que eu fiz foi a de prosseguir o sonho do meu pai, que era ter uma companhia profissional dedicada a seguros e ligada aos corretores, que eram muito ligados a ele. Mas só foi a melhor escolha, o resto foi seguindo em frente, né? Esse lado das obras de arte, sabe que é mais devido ao Fábio Roquete, que é o nosso esse ouro, agora ele está no conselho da companhia. Então, o Fábio, que tem até uma galeria aqui perto, no Cardoso de Almeida, ele fez uma galeria, já não estava no final, na gestão dele, e fez o espaço Porto Seguro de Arte. Então, disso é... mas eu gosto de dizer que esse mérito é dele. Eu compartilhava da ideia do teatro, que toda a vida que íamos tem um teatro, o uso próprio e para de terceiros, e ele realizou o teatro e o espaço cultural. Eu acho que, por mais que sempre temos crise, sempre temos dificuldades, eu acho que o negócio é viver a cada dia, enfrentar com bom senso as dificuldades e trabalhar. As coisas ou darão certo ou darão certo, porque para quem trabalha dá certo.